O cronômetro e a pita, vamos embora! Mexe na bola, o time da Ferroviária! No vídeo vai fazer pressão com a 11 aqui do lado direito, por dentro. Lá vai o ABC. Ó o Manuel chegando na ponta esquerda... Dentro do calção, né? Estilo clássico. Manuel, linha de fundo, levantamento na segunda, trave, bola escorada pro meio, sobrou com o Gabriel Santiago, ele bateu pra fora! Mandando a sua mensagem, por aqui chega a ferrinha, chega a locomotiva, cruzamento do Igor, Carlos Eduardo, que que é isso, rapaz! Então, vamos se inscrever no canal, né? Quem não se inscreveu ainda, né? A turma, no sábado... Opa, falhou o Wesley Santos, tem a chance a ferrinha, caiu o Juninho, é pênalti! Pênalti pra Ferroviária! Autorizado o Juninho, parou, olhou, pé direito na bola! Gol! É da locomotiva! É! Falta o Igor Fernandes, vai levantar pra dentro da área do ABC. Tá de isca ali o Medina, cruzamento na segunda, trave. Veste na bola o ABC, toque pela esquerda, Manuel, cruzamento pra dentro da área, cortou mal a defesa, o Alisson tentou aproveitar... Alisson, aberto lá pela direita, deu tapa por dentro, o Adrian se apresenta na articulação, boa bola na subida do Felipe Albuquerque, levantou pro Daniel de cabeça, ela passa, direita do gol! Ricardinho, bom toque, pela direita, com o Vitor Andrade, tem habilidade, vai dentro da marcação do Manuel, trouxe por dentro, tentou cruzamento, não conseguiu, olha a faria do Carlos Eduardo! Meu Deus do céu, creio em Deus, pai! Cinco minutos! Tentando chegar aqui o ABC, boa bola pro Juan, na cara do gol, pé direito, bateu, Saulo! Jogo Michelangelo, Martins de Almeida, vamos embora! Agora é a Vera, tá valendo... Só chegar, dá um cliquezinho, não vai ser cobrado por isso, passe dentro da área, Pedro Felipe de cara pro gol, travado na hora H, chega aí do Ricardinho, alivia de vez o Jackson! Na primeira chegada de perigo do ABC, o passe entrou na área da ferroviária, e o Pedro Felipe ainda ia tendo a chance de fazer aquela estreia dos sonhos, né? Aquela maravilhosa, aquela da nuvem cor-de-rosa, ficou de frente... Bem luminosa, a fonte luminosa, por aqui vem chegando o ABC, cruzamento pra área, bola pro Alisson, na trave! E explodiu no travessão, voltou a sobra do Juan! Gol! Fazendo esse lançamento de trivela, chegou pela direita Pedro Felipe, levantou pra grande área, chegou pro Juan! De novo o ABC, o Alisson cortou pé esquerdo, bateu pro gol! Boa abertura feita lá pela direita, se apresenta o Vitor Barreto, encarou a marcação pé direito, bateu cruzado lá pro Miolo, bola desviada pela marcação, é escanteio! Nossa meta de inscritos pra hoje! Falta cobrada pelo Juninho, levantamento fechado! Bola triscada de cabeça, eu acho, eu vi! A sobra ainda é da ferroviária, Ricardinho lá pela direita, conta com a passagem do Lucas Rodrigues, é pra onde ele vai! Linha de fundo, pintou cruzamento pra área, sai o Carlos Eduardo! Bola tá viva ali dentro, chega bem, girando, se impondo, Daniel! Fica com a bola pra equipe do ABC! E aí já tem puxão no braço! Já tem o ficar com a bola, Gabriel Santiago se livrou de dois, lançou o Alisson, é bom contra golpe, dominou o Mago dentro da área, pé direito, bateu! É isso, vem levantamento pra dentro da área, toque de cabeça pra fora! Já tá por lá, inclusive, bola aberta pelo setor direito, pintou cruzamento! Fechado demais, forte demais, direto pela linha de fundo, só tiro de... ... ...